Falar um pouquinho do cenário nacional agora. O governo federal está estudando uma manobra para pagar os aposentados, os idosos, na verdade. Seria uma pedalada aquilo que eles repreenderam bastante no governo passado? É verdade. Na verdade, é o programa BPC, Benefício de Prestação Continuada, que, aliás, está no contexto da reforma previdenciária e que não será aprovado, em hipótese alguma, porque os parlamentares já estão deixando muito claro que não vão respaldar a redução dos valores desses idosos que recebem financeiramente o mínimo. Então, inclusive, desfilaram aqui, pelo estúdio do SBT Meio Dia, 15 dos 16 deputados e nenhum disse que respaldaria esse assunto específico, que é a redução do BPC. Pois, muito bem, o que ocorre? Temos um telão, correto? Temos telão? Bom, o telão era o seguinte. Era o presidente Jair Bolsonaro, o presidente da Câmara e o ministro da Economia, Jair Bolsonaro, Rodrigo Maia e Paulo Guedes. Paulo Guedes, que é do sistema financeiro e tem uma ligação muito profunda com o Rodrigo Maia. Hoje, a relação, a interlocução de Rodrigo Maia é muito mais com o Paulo Guedes do que com o próprio presidente Jair Bolsonaro. Essa que é a grande verdade. Então, o que ocorre? O que ocorre é que a expectativa do governo é que Paulo Guedes sensibilize Rodrigo Maia a colocar em votação, no máximo, em 15 dias, um projeto que se encontra já na Câmara há alguns bons dias, aí talvez, na verdade nós estamos em maio, não é dias não, é meses. Está lá desde março, que é um crédito suplementar de 248 milhões. Mas, ao que tudo indica, a minha é a 2 ou a 1? É a 2? Muito bem. Ao que tudo indica, esse crédito suplementar que está sendo solicitado, 248 bilhões, apenas 147 bilhões serão assegurados. E precisam ser assegurados até o dia 20 de junho, sem o que o governo não terá recursos para pagar esses idosos e talvez falte recursos, inclusive, para pagar a Bolsa Família em alguns estados brasileiros. Então, é uma situação crítica, porque se não houver essa oficialização parte da Câmara e o governo fizer os encaminhamentos financeiros, o governo vai estar implicando em quê? Justamente no que você me provocou. Pedalada fiscal, sem o amparo da Câmara. Então, tudo indica que o bom senso prevalecerá. O presidente da Câmara colocará em votação. Será aprovado o crédito suplementar, não de 248, pelo visto 147, mas já seria suficiente para esse momento emergencial e, assim, Bolsonaro não daria aquela pedalada fiscal, circunstância essa, que vitimou quem? Dilma, Rousseff. Detalhe, né? É pegar dinheiro de um lugar e botar outro na prática, né? Pega de um lugar e botar para pagar outra conta, né? Mais ou menos isso. Mas também não pode ser assim. É um governo que está completando, daqui a pouco, o seu quinto mês, foi eleito com quase 60 milhões de votos, não é por questiúnculas políticas ou diferenças outras ideológicas, programáticas, ou seja lá o que for, que podem levar um presidente da Câmara a provocar uma situação dessa, né? Obrigado, Prisco. Até logo mais à noite no SBT News. O Prisco volta com outras da política.